Michael, como você está? Achei uma coisa muito interessante. Todo mercado imobiliário está escorado nos empréstimos subprime. Eles vão falhar. O mercado imobiliário é muito sólido. É uma bomba relógio. Mike Burry, que corta os cabelos em salão barato e não usa sapatos, sabe mais que Alan Green's pen. Doutor Mike Burry, ele sabe. Eu estou ficando muito chateado. O povo americano está sendo ferrado pelos grandes bancos. Eu estou ficando cada vez com mais raiva. É inacreditável. Aí o cara entra na minha sala e diz... Tem alguma coisa ilícita rolando. Enquanto os bancos estavam na maior festa, alguns pequenos investidores viram que mais ninguém pode ver. Toda a economia mundial pode entrar em colapso. Tenho certeza de que os bancos do mundo têm outros incentivos além da ganância. Você está errada. Ninguém está prestando atenção. Os bancos ficaram gananciosos. E nós podemos lutar com a sua estupidez. Quer apostar contra os bancos? Eles vão achar que estamos doidões ou tendo um derrame. Isso é brilhante. Fraude nunca deu certo. No fim, o tiro sai pela culada. Quando foi que nós nos esquecemos disso? Como os bancos podem deixar isso acontecer? Combustível é estupidez. Não é estupidez, é fraude. Me digam a diferença entre estupidez e fraude, eu mando prender o irmão da minha mulher. Você tem ideia do que acabou de fazer? Você acabou de apostar contra a economia americana. Se estiver errado, pode perder tudo. Os bancos enganaram o povo americano. Agora vamos dar uma rasteira neles. Tá, lá vamos nós. Oferecem empréstimos do Prime, para as triplas? Elas têm muito dinheiro ao vivo. Você não vai poder refinanciar. Todos os meus empréstimos? Como assim todos os seus empréstimos? Eu tenho cinco casas. E um condomínio. Eu tenho cinco casas. Obrigado.